Sabemos que esse papel não é fácil, mas Deus nos confiou essa linda missão. Além de trabalharmos fora, quando chegamos em casa, exercemos outras profissões. Sem certificado, sem ordenado e sem férias. Trabalhamos de dia e de noite, sem folga. Além de sermos mãe, somos amigas, conselheiras, também faxineiras, engomadeiras. E quando os filhos chegam em casa, as mães professoram em entregação. Mãe, eu tenho trabalho para fazer. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer, mas vamos lá. B mais A? B mais E? B mais I? B mais O? B mais U? Não, não é assim, vamos de novo. B mais A? B mais E? B mais I? B mais O? B mais U? Não, não foi, você não pode ser puxado do seu pai. B mais I? E quando os filhos chegam na rua, cheio de fome, a mãe, pra ser chefe, entra em ação. Mãe, tô com fome. Ainda bem, meu filho, eu fiz uma comida muito boa. O que que é? Frango Rê, uma comida francesa. Você vai Barulhos da Amarus, é o que? Não preocupe. Perda, aquele... Julio, vamos lá pedir a medicär Hadioz. O que que é? Frango Rê, uma comida francesa. É isso que pode ficar. Ai, mãe, dá ruim Não, não, não Eu vejo a gente pessoal que ia se na rua Sem comer E você dá sempre comida no prato Pra comer tudo E para os filhos não perderem a hora As mães despertadoras entrem em ação Mãe, amanhã você mora de manhã Sempre da manhã, acorda Mãe, depois, já são mais 4 da manhã Acorda, eu só sei Mas você está muito entrasada Vai, veste E quando há disputa entre irmãos A mãe, juíza, entra em ação Que criança, o que está acontecendo aqui, menina? É a mãe que eu vou resolver Nossa, Deus Vamos brincar de médico Vamos olhar aqui na cola Pra falar isso tudo E quando os filhos chegam feridos e magoados em casa A mãe enfermeira entra em ação Ai, mãe, eu machuquei Ai, 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 Júlio O que que você fez? Estava brincando Olha aí o que eu falei Eu mando você brincar Brincar pra eu colocar um coração em vocês os dois Ai, mãe, ai, Júlio Ai, mãe, ai, Júlio Ai, mãe, eu mando você correr Agora vai brincar, vamos cuidar Enquanto os filhos se tornam adolescente E começam a ter acesso a redes sociais As mães de detective entram em ação O que que está acontecendo aqui, menina? Não, não, não Gente, vamos tirar uma foto Agora Eu vou tirar uma coisa no meu quarto Vamos lá, quando fala Mamãe, eu consigo não colocar a cadeira Não é nada E quando os filhos estão inquietos A mãe intercessora entra em ação Ele começou Eu tô olhando pra vocês acalmarem E ela no secreto Senhor, abençoe meus filhos Aonde eles estiverem Aonde eles andarem Que o Senhor venha abençoar eles cada vez mais Que eles nunca vêm distanciar dos seus caminhos No nome de Jesus, amém 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 E essa é uma pequena homenagem para todas as Vai passar o chinelo Eu vou contar na TV Mas falta a gente compra Só na volta a Jesus Cristo Passa, passa Não vai acontecer nada Eu te avisei Você não é todo mundo Você não tá se engana Você vai achar, você vai ver É verdade Em casa a gente conversa Então o casaco vai esfriar Aplausos Aplausos Aplausos